Música Fala galera aqui é o Foguinho e estou iniciando aqui mais um vídeo de Fast Monitor 2015 aqui no mapa de mineração A pedidos de muitos estão retornando com essa série Essa série não tem uma frequência tão grande aqui no canal comparado as outras séries né Porque é uma série um pouco complicada pra mim taxando mods de mineradora como caminhões, tratores, tratores não Retro, escavadeiras e muito mais E dessa vez estava esperando muito o lançamento desse mod Opa, está bugando uma câmera aqui dele Que é o que? É uma retroescavadeira da JCB Tem vários comandos, você pode ver ali no F1 os controles Então deixa eu estar fechando no momento os controles Depois eu vou estar chegando ali na mineradora e está escavando um buraco Eu quero entrar bem na mineradora galera, tem um buracão lá, tem um negócio meio doido lá Várias minérios lá dentro E eu quero estar utilizando essa retroescavadeira lá pra mim estar pegando os minérios Como ela é bem rápida, ela não tem uma velocidade assim digamos que Nossa que velocidade rápida, porém ela vai ser muito eficiente pra mim E também ela funciona a parte da frente e a parte de trás Pera aí, é aqui ó, a parte de trás está funcionando tudo E é bem bacana, vou estar mostrando todos os controles aí pra vocês E lembrando o link de download vai estar aqui na descrição pra você estar efetuando o download Eu vou andar um pouco em primeira pessoa Deixa eu estar mostrando uma coisinha, acho que é no R isso Não, não é no R não, eu queria mostrar um controle que ela tem Deixa eu ver que é no 7 Isso mesmo, ó, pera aí Vocês estão vendo aqui o nosso funcionário, o nosso piloto aqui dessa máquina O nosso cara que está cuidando da máquina, vocês estão vendo, ó Clicando no 7, ele some Ó, ele some, ó Cadê? Eu estou brincando de esconde-esconde Aqui é o Gasparzinho, pera aí, pera aí, ó Voltou E dele está a mão ali, ó, vocês podem ver Que é bem bacana, ele fica com a mão aqui Ó, funciona tudo E da hora, ó galera, quer ver, ó Eu vou acelerando aqui no W, mexe o pé também Então é um mod muito bacana, muito bem feito E com todas as animações É bacana você ver o mod que tem todas as animações Ainda mais uma reta escavadeira E esse estilo o pessoal curte bastante, né Porque você pode estar lidando com silage Com strume e várias outras coisas aqui no farm Como aqui que eu utilizo Aí eu ia gravar um vídeo sempre só mostrando o mod Porém, bah, eu tenho meu mapa de admiração Porque eu não gravo no mapa de admiração A pedidos de muito O pessoal está pedindo direto Então eu vou estar retornando com essa série Então galera, já vamos estar subindo por aqui Eu dei um pequeno corte no vídeo Só para arrumar alguma coisa aqui Que deu um problema Que bugou, nada fechou meu farm assim Não entendi nada Mas fechou meu farm do nada Deve ser conflito de alguns mods Estou com muito mod mesmo Aqui no farm Porque eu sempre tento baixar vários mods Para me trazer vídeos para vocês Esse mapa pesa bastante Digamos que não em questão É MB também, né Megabytes Mas eu acho que é 700 MB Que pesa o mapa, né O tamanho do mapa Porém, o que pesa bastante O que vem junto Digamos, não é textura Mas as configurações Tipo de areia E estas coisas Então eu vou estar estacionando Vamos botar assim de costa Para nós estar pegando Com a pá de trás, ó E também tem a pá da frente Eu podia meio que deixar assim, ó Aí Tá E vocês estão vendo que tem isso aqui Meio que se são Isso se chama, acho que hidráulicos Se eu não me engano Se chama hidráulicos Que tem, né Que vão estar clicando F1 E é Left e Ctrl B Eu acho que é eles, ó Esse aqui Aí já levantou ele, ó Aí, ó Já está levantada a máquina Um pouquinho mais para frente Aqui, ó Já está Do mesmo altura ali Só que eu não sei abaixar Ó Problema que deu Que eu não sei abaixar eles Então Vamos estar Abaixando também Esse aqui, ó Aí pegou no chão Então eu não sei abaixar Vai ficar aí o ano inteiro Brincadeira Então deixa eu estar pegando Um caminhão aqui, ó Vamos estar pegando Um caminhãozinho Deixa eu ver que eu tenho Os caminhões aí, ó Vamos estar pegando Isso aqui da frente E vamos estar pegando ele ali Buscar um pouco de areia Que faz tempo que eu não jogo Espera aí Vamos estar pegando Isso aqui não tem som Esse caminhão não tem som, não Aí, esse aqui tem som agora Tá, espera aí Eita Espera aí Vamos bater Bateu Deu um acidente aqui na mineradora E tem vários Todos os caminhões da mineradora Estão estacionados ali, né Como eu falei A mineradora tem que ser grande Ainda tem uma entrega Que eu tenho que estar fazendo De Paredes de residências, né E bugou Será que essa areia aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Bugou? Eita Bugou a areia ali no mod Bugou Tem que vender depois esse caminhão E comprar de novo Às vezes dá esses bugs Porque são mods Como São Então Vamos estar chegando aqui Tá Vamos estar entrando Por aqui Tá Vou deixar ali de ré, galera Para não sair mais fácil Por aqui Até mesmo Que é bem mais fácil Estar manobrando o caminhão Do que a retroescavadeira E essa Retroescavadeira, galera E galera Comente como é que faz Para me abaixar Eu não sei abaixar A parte de trás Tá Tem todos os comandos Então Vai ser mais fácil Então Vocês estão vendo Que eu estou selecionando A parte da frente Então Eu vou estar selecionando A parte de trás Aí Agora deu certo Eu acho que é assim Que se faz Olha galera Aqui levanta Olha Tá descarregando Então galera Eu já vou estar indo Para essa localidade Aqui no mapa de mineração Como eu falei Que tinha uma mina Dentro de uma pedra Uma rocha Que é um buracão Doido Aqui tem uma Uma mega montanha Uma baita rocha Onde é que tem Vários minérios Aqui dentro Eu quero Neste minério aqui Pera aí Olha o tirinho Olha os drift Nossa senhora Olha os drift Tá dando muito doido Aqui E eu ia fazer o vídeo Apenas naquele local Mas como eu falei Que eu ia estar indo aqui E eu não fui para cá ainda Então vamos estar aqui Mexendo Dessa vez eu vou estar Utilizando a parte Da frente dela E esse vídeo É só mesmo Para estar mostrando o mod Vou estar utilizando Bem mais ele Na nossa série Como é um mod Bem prático De rede escavadeira Espero que vocês Também utilizem Baixem o mapa De mineração Peguei Tá pegando Não tá pegando Não né Não reconhece Digamos que Esse minério Não tem aí A parte da frente Não reconhece Vamos pegar do lado Então Ou não tem físico Minério Mas eu acho Que tem físico Assim Porque se eu Ia colocar Uma coisa Sem físico Aqui De minério Eu não sei Que minério É esse Podia ser Alguma coisa Rica né Um minério Onde a gente Ganha mais dinheiro Para ver Que isso aqui Ele reconhece Vamos dar uma olhadinha Aqui Aqui também Não reconhece É bucha né Não tá reconhecendo Os minérios Eu acho que Só reconhece Mesmo A areia E eu tirei O caminhão Que tava ali Larguei lá pra baixo Então vamos Tá voltando Porque tem Os únicos minérios Que eu acho Que tem aqui embaixo Na mineradora Não tem outros minérios Não Que eu vi Porque o que eu vi Tem só aquele outro Lá que eu acho Que Vamos tá dando uma olhadinha Então aqui ó Pera aí Vamos tá aí na loja Pera aí Vamos aqui em Acelera mods Aí em Carregadores frontais E eu acho que Não Tá em vários Tá em vários Se não me engano Tá em vários Aí ó Que carrega Não tá mostrando Que que carrega não Tá Propaganda ganosa Só mostra o mod Eu vi um Um português Fez o mod Nossa Tá dizendo que tava escrito Portugal ali Time de Portugal Equipe portuguesa Uma coisa assim De mods Então muito bacana Português fez o mod E JCB Tudo tá bem Bem feito mesmo O mod Porém tem alguns bugs Tudo Mas o pessoal Sempre vai baixando E edita os mods Coloca outras marcas E traz outras modificações Que eu acho bacana Tipo Sai um mod Foda como esse E o pessoal vai lá E edita ele E fica melhor ainda Porque tem Seja JPC JCB Que é uma DLC Pro farm E eu tenho Essa DLC Porém Eu não baixei Ela novamente Que eu comprei Pelo site Do farm Essa DLC Tá Vamos tá pegando Primeira pessoa Aqui Na verdade A câmera interior Vamos tá pegando Areia aqui Então Aí vamos tá pegando Vamos pegar mais areia Aqui ó Já pegamos areia Ó Deixa eu ver Vamos tá selecionando A parte da frente Aqui ó Opa Não 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 Tia Calma 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 Eu não vi né Que eu tava cuidando A parte da frente É bem fácil Tá utilizando o mod Aqui ó Tipo ó Na parte Primeira que mexe aqui No primeiro O lado esquerdo do mouse E clicando o lado direito E esquerdo Junto você Mexe aqui A parte da frente Então vamos tá largando Aqui nessa Nesse caminhão Com o reboque Eu podia largar ele Mais perto né Podia largar ele lá Pera aí Aqui Aqui Levanta Pera aí Essa parte aqui Levantou Vou atacar aqui Mais de longe O ruim Deixa eu tá baixando aqui Pera aí O ruim que buga Assim ó Aqui dentro Só voando aqui ó Mas não dá pra ainda Tá pegando ele Tá bom Pelo menos Largar assim ó É tá muito alto Vai bater aqui Vai dar um acidente Pera aí Vamos tá selecionando aqui Este caminhão Tá o caminhão aqui Então vamos tá clicando o X Aí novamente E já abaixou Vamos tá deixando ele aqui Depois eu vou tá levando ele ali Pro local onde é que eu estou pegando areia Porém aqui tá desligando Slave né Tomara que o caminhão reconhece isso Mas acho que reconhece Olha tá reconhecendo como areia Tá descarregando aqui ó Ah já descarregou Já aqui descarregou Então vamos tá levantando Não 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 Nossa É força mesmo Aqui é Hulk mesmo Tá bom Tá indo pra lá Mas galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se quiserem a volta aqui da série Vamos deixar a nossa meta aí De 200 gostos aí Que eu vou tá retornando com essa série E lembrando Hoje à noite às 8 horas Tem vídeo de Grand Truck Simulator A pedidos de muito Eu vou tá trazendo uma série diária Quase diária aqui do canal Pode ser todo dia Porém às vezes não sai Mas vai ser um dia sim Um dia não Mas amanhã tem série Terça também vai ter E vamos ver como é que vai ser essa frequência Se o pessoal apoiar Vou tá mostrando skin E várias atualizações do jogo Também fiz uma parceria Lá com o pessoal Do Grand Truck Simulator Então eu tô descendo né Eu tô descendo a mineradora Pera aí Vamos tá voltando aqui Mas muito obrigado Por assistir o vídeo até aqui E se gostou do vídeo Não esqueça de deixar aquele gostei Vídeos nossos todos os dias Às 11 horas da manhã E às 8 horas da noite Tchau 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 Tchau